A sua tese foi deliberada por unanimidade como aprovada. Além disso, a tese indicada para compor a Biblioteca de Referência em Políticas Públicas pelo alto potencial de impactar o tema na administração pública e, claro, tese indicada para o prêmio do melhor trabalho do ano que vai ser julgado aqui pela comissão do programa. Parabéns! É o mais importante que a arte. Muito mais! Queria agradecer. Vocês não imaginam a honra e a felicidade que eu estou de ouvir uma avaliação como essa de uma banca tão qualificada como foi essa banca agora. Queria agradecer a todos por esse momento, pelas colaborações e agradecer ao professor Bruno porque sem ele, eu volto a dizer, não seria nem pensável essa tese. O professor Bruno me ensinou muito e é um amigo que eu vou levar para a vida toda. Obrigada. 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 Obrigada.